Olá, a campanha da Fraternidade desse ano, como todos sabem, trata do tema Políticas Públicas e Fraternidade. O objetivo geral da campanha é estimular a construção de políticas públicas à luz da Palavra de Deus, da doutrina social da Igreja, para a promoção do bem comum e também da cidadania, que são fontes de fraternidade. A proposta nossa é de estarmos às 9 horas da manhã na Praça da Fonte, em Varginha, no próximo sábado, para discutirmos, juntamente com toda a sociedade, a promoção de políticas públicas que venham a fazer a diferença na vida de todos os mineiros. Numa espécie de reprodução do espaço público do mundo grego, onde as pessoas se reuniam na praça para pensar comumente toda a sociedade, nós estaremos juntos aí em Varginha, às 9 horas da manhã, no próximo sábado. Fica esse convite para você e toda a Igreja Católica, todos os cristãos também, que quiserem participar desse gabinete itinerante e desse espaço público de discussões políticas, rememorando aquilo que se fazia no passado. Fica esse convite para você e toda a Igreja Católica, todos os cristãos também,